Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Bebês, irmãos, tudo bem? Voltei. Aqui fala o Dr. Ray e amo o Brasil, hein? Amo vocês. Mas a gente tá copiando a mania de copiar o gringo? Então, coitadinho do brasileiro, está deixando as nossas comidas ancestrais, né? De lado, e nossas comidas ancestrais são muito boas. Olha as pesquisas. A latina, a brasileira, é muito menos doente que a americana. Não, mas mania de copiar o gringo. A gente tá comendo as comidas fast food, né? Hoje em dia. O que tá acontecendo? Todo mundo barrigudo. Todo mundo barrigudo. Ok, vou falar rapidamente o que é essa barriga. Essa barriga, gente, muitas vezes é gás. Mas você não está gordinha, meu irmão, você não está gordinho, você está inchado, ok? Porque aquele veneno das comidas industrializadas, ela mata a bactéria boa. É como o yin e yin, nas artes marciais. Yin e yin. Tem a bactéria boa, que a sua mãe passou pra você, tu sei da sua mãe, o lactobacillus, ok? Que vem do iogurte, etc. Mas, tem a bactéria ruim, e a bactéria ruim, o nome dela é histolítica, histolítica. Então, com a comida industrializada, aquele equilíbrio, a natureza é um equilíbrio, não é? Olha o leão, olha a zebra, na África é um equilíbrio. Então, com a comida industrializada, a sua bactéria ruim, ela sobe muito. E ela faz gás. Mas, você não está gordinho, você não acha interessante que todo homem hoje tem barriga, mas olha, perninha fininha, bracinho fininho, barrigão, ele está inchado, ok? Simples, gente. Então, vamos parar de alimentar o lobo ruim, e vamos começar a alimentar o lobo bom. Como você tacou a barriga enorme, vamos reversar esse problema, primeiro com biologia. Tem várias soluções, vamos começar com a biologia mais simples. Eu quero que você comece a tomar sopa de tutano. Olha que simples. Olha, eu venho, você sabe, eu venho do nível social mais simples do Brasil. Minha mãe limpava banheiro. Então, olha, vai no açougueiro, compra aquele osso de vaca, né? E simplesmente vai tomar sopa. Simples. Toma essa sopa todos os dias, adiciona mel. Mel mata a bactéria ruim. Olha como Deus é sábio, gente. Mel mata a bactéria ruim, ok? E última coisa. Em muitos restaurantes, você vê aquele copinho, olha como são inteligentes esses chefes em restaurantes. Você vê o copinho com limão puro. Então, gente, o limão puro mata a bactéria ruim. Qual a nota da bactéria ruim? Já falei. Quem está prestando atenção? Como? Qual a nota da bactéria ruim, gente? Estolítica, exatamente. Então, baixando a bactéria ruim, ela faz gás, ela cria gás, ok? Você já vai ficar com a barriga pequena. Então, isso é biologicamente. Ah, mas Ray, eu tomo muito probiótico e o oculte. E o oculte é muito bom. Nossa senhora. E o oculte é muito bom. Mas, gente, você aumentando a bactéria boa, mas a bactéria ruim está alta. Não funciona. Sim, aumentamos a bactéria boa e uma das maneiras mais simples é probiótico. Probiótico significa bactéria do estômago boa. Ponto. Mas, você tem que dividir uma bactéria ruim. Suquinho de limão puro. Então, um limão espremido por dia, gente. Ok? Aquele copinho assim. Não coloca nada puro, ok? Você vai acostumar, mas cova os dentes rápido, porque ele pode fazer um pouquinho de dano nos dentes. Então, eu jogo para trás bem rápido, corro no banheiro, escorro meus dentes. Ó, 56 ainda. Tenho dente bonito. Ok, gente. Então, é assim. Vamos falar do ponto de vista mecânico. Gente, nossa senhora. Eu faço 30 cirurgias por mês. Então, gente, o que eu estou dizendo é assim que funciona. Quando você coloca o aparelho, olha quanto a pressão aquele elástico faz. Quase zero, gente. Isso é na maxila, que é um osso ferozmente, é outro tipo de osso. É o osso membranal. É diferente do osso daqui, ou do osso daqui. E você consegue movimentar todos os dentes, alinhar tudo e fica uma boca linda. Gente, faixa funciona. Não é acidental, porque por vários séculos, mais que 15 séculos, as mulheres na Índia, na Ásia, a Índia parte da Ásia, desculpe. Na Ásia, eles usam faixa e você vê aquelas barriguinhas desse tamanho. É ou não é? Barriguinha desse tamanho. Por quê? Você pode... Por isso que a minha profissão é chamada plástico. Plástica. Porque vem do grego, plásticos. Significa modelável. O osso não é sólido como aço. O osso, ele é mais líquido do que você pensa. Então, você colocando a faixinha todas as noites, você modela o osso. Número um. Número dois, gordura não gosta de pressão. Como gordura é porcaria, é um veneno, é pior que melanoma, a gordura, ela não tem circulação boa. A sua cabeça tem 10 artérias. A gordura tem uma artéria só, nem isso. Quando você aperta a gordura, ela morre. Olha a alça do seu sotchan. Fica um buraquinho aqui, permanente. Olha onde fica a sua calcinha. Deixa um buraquinho, vão para sempre. A gordura não gosta de pressão. Então, eu quero que todos vocês bebês usem a faixa. A doutor Ray Sheeper, não precisa ser, mas a gente faz a mais amigável. E os meus irmãos também. Todo homem hoje, barrigão. Porque em número dois, mecanicamente, modelamos a barriga. Ok, por que a gordura da barriga é tão ruim? Ela é venenosa, gente. A gordura em todo lugar do corpo muda. A gordura embaixo do seu olho, diferente da gordura da sua barriga, diferente da gordura nas suas costas. A gordura da barriga abdominal é que causa câncer, impotência, faz o seu cabelo... Olha que a menina gordinha que você conhece, que peninha, né? Envenenada pela comida dos gringos. Ela está perdendo o cabelo porque a gordura faz androgênio, o hormônio masculino. Olha, quando você está de pé no ônibus, você vê a gordinha, coitadinha, dá uma peninha, me mata de peninha. Olha para a mandíbula dela, ela está criando barba. A voz dela engrossou. Ela está cheia de estrias. Por quê? A gordura cria androgênio. Então, gente, eu não estou brincando, não é rá, 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 o Ray fazendo brincadeira, não. A gordura abdominal vai ser o seu fim. Aquela moça que você conhece, que está com câncer da mama, agora está magrela, que está morrendo, está estágio 4, está morrendo, coitadinha. Mas ela foi, ela recebeu a diagnóstica de câncer da mama quando ela era gordinha. As células de gordura, elas criam também estrogênio. Então, ela cria androgênio, que vai fazer o seu cabelo cair. E ela cria estrogênio. Por isso que todo homem, hoje em dia, não tem... Olha, isso aqui é pectoral. Pectoral. Homem, hoje em dia, tem seio de mulher, gente. Olha na praia, todo homem tem seio de mulher. Gordura cria estrogênio. Está feminizando os homens. Gente, eu odeio operar pênis, mas eu... Nossa, quanto pênis eu opero. Porque essa geração está tão envenenada com gordura, tanto estrogênio, estão com o pênis pequeno. Ok, então, nós temos... Como vão controlar? Dieta páreo, gente. Esqueça a dieta gringa. Vão voltar à nossa dieta, que é o quê? O que você encontra aí no Amazonas. Digamos que o avião cai. Tem sal no Amazonas, gente? Não tem sal. Não cumpre o sal. Tem pimenta no Amazonas? Não tem pimenta no Amazonas. O que é que tem no Amazonas? Frutas e verduras e vegetais, ok? Então, quando você vai para o pão de açúcar, que a gente ama, só compra as coisas que existem no Amazonas. Tem esse cereal industrializado? Não tem, ok? Dieta páreo e tem que tomar suplemento, ok? Se você não fizer a faixa, se você não mudar a sua dieta, se você não matar, como o segredinho que eu te contei, como matar a bactéria ruim, você vai acabar com isso, enfiar na sua barriga. Quando eu fizer a sua abdominoplastia, eu literalmente... Olha esse monstro. Nem o diretor do canal, do nosso programa, do Dr. Hollywood, que volta agora. Ele deixa eu mostrar, porque é tão horroroso. Eu vou enfiar esse instrumento inteirinho na sua barriga. Então, baby, você cuidou de todo mundo. Esse ano, eu quero que você cuide de você. Porque como que nós vamos limpar a sua casa, a nossa casa no Brasil, quando você não consegue limpar a sua própria casa? Chegou a hora do Brasil, ok? Vamos se cuidar. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado.